Uma avenida nova, moderna, sem alagamentos. Essa é a promessa do governo do estado. Mas o que ninguém imaginava é que em 2018, o prazo de entrega da obra ainda estaria sendo discutido. A Ariana tenta manter aberto o restaurante, mas confessa que já não aguenta mais. A gente fica tentando até quando der, mas vai ter uma hora que a gente vai ter que... a gente não sabe fazer. Porque a gente fica naquela esperança, vai melhorar, quando isso aqui estiver pronto, a gente vai ter movimento. Mas enquanto isso, as dívidas só vão acumulando. Sem local para estacionar, os clientes desapareceram. O movimento caiu 70%. Eu te pergunto, se você tiver dinheiro, você vai comer em um lugar silencioso ou em um lugar bagunçado, que tem barulho, sujeira? Você vai querer comer em um lugar que esteja mais apropriado, que não tenha barulho. Já trabalha com barulho o dia todo. Chega aqui, esse bate e taca. As obras aqui na Avenida Leitão da Silva começaram em 2014. De lá para cá, várias promessas de prazos para que fossem concluídas. 2015, 16, 17, a última, segundo semestre deste ano. Só que agora, uma nova data, 2019. Só não se sabe se no primeiro ou no segundo semestre. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado do Planejamento, Regis Matos Teixeira, na última terça-feira, na sede do governo. Mas o prazo dado para a Associação das Empresas da Avenida Leitão da Silva e mediações foi outro. Eles nos garantiram total empenho para que a obra acabe no ano de 2018. De acordo com o presidente da associação, mais de 150 pessoas que trabalhavam na Leitão da Silva ficaram desempregadas nos últimos anos com o fechamento do comércio na região. Tivemos aí quase que 30 lojistas que ou mudaram-se da Leitão da Silva e alguns fecharam as portas definitivamente. Então, assim, a gente sabe que a obra é necessária, a gente sabe que não consegue se fazer um omelete sem quebrar ovos, mas assim, ela está sendo muito duradoura. A esperança é de que com o fim das obras e a avenida finalmente inaugurada, os comerciantes possam voltar a apostar em crescimento. A nossa esperança se baseia nisso, né, porque a gente está aí sofrendo uma recessão, está tentando sair dessa recessão, mas nós estamos totalmente esperançosos que a nova Leitão está aí para receber de braços abertos os nossos clientes.